Estou mostrando essa grande oportunidade aqui em uma das ruas principais do sul da Flórida A Commercial Uma oportunidade comercial Para você ver a quantidade de tráfego que você tem aqui Aqui é um plazazinho que é super fácil de você estacionar Muito bem localizado Visibilidade excelente Você tem cada A suíte número 1, 2 e 3 O endereço é 2400 West Commercial Aqui você tem em torno de 100 metros quadrados em cada uma das lojas O preço é negociável Em torno de 300 a 350 mil dólares cada uma Você pode comprar tudo junto, você pode comprar uma só Você tem essa aqui que também está para alugar Você pode alugar na faixa de 2500 a 3000 dólares por mês com tudo incluído Essa aqui está vazia Só para você ter uma ideia do tamanho E vou estar mostrando uma das duas que já estão alugadas Essa aqui é uma indústria Venda de aço E esse aqui é um salão de beleza Inclusive de uma amiga minha Chamada Rose Vale a pena você trazer o seu cliente aqui Olha como é bem movimentado aqui Excelente local Chama-se Fabelli Aqui Olha como é espaçoso aqui o local Muito bem espaçoso Aqui um banheiro Está excelente Pode vir aqui aqui Não tem problema não Pode vir 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 Pode vir